Boas-vindas a Alexandri. Os portos de Alexandria eram um grande centro comercial, conectando eficazmente o Egito às regiões mediterrâneas e além. Uma tremenda quantidade de materiais e mercadorias passava pela cidade diariamente. O grande mercado portuário era chamado de Emporium, lá que as mercadorias eram negociadas pelos donos das embarcações, chamados náucleros. Alimentos e produtos artesanais eram exportados pelo Egito. Cerâmica, vidro, joias de ouro e moedas cunhadas. Os oleiros locais, usando técnicas egípcias tradicionais, competiam com os estrangeiros e a indústria têxtil prosperava. O que o Egito não produzia era adquirido através do comércio usando recursos locais, como trigo e papiro. Os produtos mais cotados eram pinho da Síria, ferro e mármore das ilhas gregas, ouro da Espanha e frutas exóticas da Europa. Toda essa atividade comercial contribuía para a já decadente riqueza da cidade. A madeira importada a Mareotes pelos portos de Alexandria era usada nos estaleiros próximos, onde a maioria dos navios egípcios eram construídos. Empregando dezenas de milhares de construtores navais, os estaleiros contribuíram para estabelecer a frota egípcia como uma das mais poderosas da época. A madeira que sobrava da construção de navios era disseminada pelo Egito para vários fins. O porto sul do lago Mareotes era o maior em Alexandria. Tirando um braço que ia em direção ao oeste, o tamanho do lago na era ptolemaica era de cerca de 40 a 50 quilômetros de norte a sul. Suas águas eram mantidas por um defluvio estável do nilo. Além do lago, um canal artificial foi criado para auxiliar a transferência de mercadorias da cidade até o porto usando balsas, embora não seja representado no jogo devido ao seu tamanho. O banco foi uma das inovações mais distintas trazidas pelos gregos ao Egito. O ponto central da riqueza de Alexandria era a sistematização real de impostos em quase tudo. Itens básicos como sal, óleo, cerveja, trigo e linho tinham impostos pesados. Como resultado, o Tesouro Real de Alexandria conseguia garantir a estabilidade econômica da maior parte das áreas administrativas do Egito. No final do século XII, o canal que alimentava o lago a partir do nilo se assoreou. O lago Mareotes perdeu sua conexão com o Mediterrâneo, bem como grande parte da sua água, à medida que o lago evaporou a uma fração do seu tamanho anterior. Atualmente, o lago Mareotes é mantido por meio da irrigação. No entanto, apenas permanece cerca de 17% do seu tamanho original. O lago Mareotes perdeu sua conexão com o Mediterrâneo, bem como grande parte da sua água,